Como é que é meus açudes, açudes, que é malta do aço, não é? É os açudes. Bem, vamos lá para mais um road talk, que é um talk na road. Ora, e o comentário com mais likes e com mais respostas foi o do Ricardo Mondego, se eu não me enganei, e ele sugere para tema se, para mim, se para mim, ainda compensa ter os carros diesel antigos da era de 90, 2000, ou se compensa mais ter os carros diesel mais novos. Ora, tudo depende da carteira, não é? Mas eu agora vou puxar à brasa, à minha sardinha, que eu só tenho carros velhos. Se, na minha opinião, ainda compensa ter esses carros da era de 90, 2000, para mim compensa e muito. Porquê? Para já, temos muitas mecânicas fiáveis, seja nos Vagos, seja nos Viats, há muita mecânica fiável. Temos este motor, no caso do meu Toledo, temos nos Boras, nos Golfs, nas Passats, em Mil, nos Ibizas, temos um motor de 130 que também é muito fiável, temos os Bravo, que também são muito fiáveis e aguentam muita porrada, temos uma série de BMWs, temos os Alphas, que também são mecânicas fiáveis, as manutenções, pá, eu dos outros carros não posso dizer ao certo, mas nestes carros em si, nestas mecânicas, as manutenções são muito baratas e depois, não temos aqueles típicos problemas dos FAPs, dos carros a incendiarem, é pá, que se vê muito, que se vê muito nestes carros mais novos, entopem o filtro de partículas e depois começam a fazer regenações malucas e depois os carros começam a arder, é pá, aí é um problema. Nestes carros, neste diesel da era de 90, 2000, não temos esse stress, pronto, alguns já têm esses temas, mas falamos aqui dos Toledos, dos Ibizas, dos Bravos, dos Multijet, etc., passam mecânicas relativamente fiáveis, com manutenção barata, fazem consumos espetaculares, eu vou-vos dizer, eu tenho agora de consumo médio, desde que meti gasoil, 4.3, e consumo geral, desde que não faço a reset, de 5.4, e eu tenho aqui uma viagem que fiz, que nunca baixei dos 160, 170, 180, portanto, temos aqui números gerais, na minha condição mista, de 5 litros, 5 litros e meio, ou um carro que a gente faz a manutenção, sensivelmente, por, pá, 100 euros, olhos, filtros e uma outra coisa que precise, 100 euritos temos a manutenção feita de 15 em 15 mil, 10 em 10 mil, se me perguntarem se compensa, meus amigos, na minha opinião, compensa e muito, fiável, manutenção barata, ainda se arranja muitas peças da concorrência, e digamos, agora vocês dizem, é pá, eur, mas a gente compra um carro desses e está carregado de quilómetros, não tenham medo, não tenham medo, porquê? Vocês compram uma mecânica, vou dar mais uma vez o exemplo deste carro, porque é o que eu conheço melhor, uma mecânica destas com 350 mil, tá, vocês pedem o amorzito, ou uma revisãozinha, de tuches, sacam cabeça, trocam a junta, fazem, pá, gastam ali algum dinheiro, mas tem a mecânica que vos faz outros 300, mas a cagar, meus amigos, a cagar, mecânica, o meu carro tem 600 mil, este motor, se bem que já é, este motor não, este carro, se bem que já é o segundo motor, mas o outro motor, tinha 530 mil, sensivelmente, e pá, não me deu problema nenhum, o motor partiu, por burrice minha, já frisa isto várias vezes, foi burrice minha, o turbo partiu, eu continuei a fundo, começou a consumir óleo, começou a fazer a alta, a combustão, e o motor deitou-se, porque foi burrice minha, se eu tivesse tido atenção, o outro motor ainda cá andava, e eu não tenho dúvidas que ia fazer 600, 700, 800 mil, que as manutenções que eu faço, como eu ando com os carros, com os cuidados que tenho, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, portanto, se ainda compensa ter esses carros, compensa, temos os Corsas, temos os Corsas que são motores de guerra, pá, malta, temos muitos carros, bastante fiáveis, e compensa, sem dúvida, bem, este foi o Road Talk que ganhou, já sabem, comentem, com outro Road Talk, o comentário com mais likes, e com mais respostas, esse comentário, vai ser o que eu abordo, no próximo vídeo, lembrando, isto é um tema, o top 5, é noutro tema, ok? Fiquem bem, um grande abraço, na descrição está as minhas redes sociais, subscrevam tudo, o e-mail para marcar reviews, que tem um carro a filmar, mandem, tem um grupo de amigos que querem filmar todos os carros, no Norte, por exemplo, mandem-me, reunimos todos, eu arranco e filmo todos de uma vez, grande abraço, Tchau, tchau, tchau!